E o bem que te avisei Que a nossa história chegaria ao fim Não quero te fazer sofrer assim Como eu te fiz sorrir, então melhor eu ir Meu bem, eu vou partir, me deixar Vai ser melhor assim Não pense que de você eu desisti É que há tempos E eu desisti de mim Então melhor eu ir Eu desisti de mim E o bem que te avisei Que a nossa história chegaria ao fim Não quero te fazer sofrer assim Como eu te fiz sorrir, então melhor eu ir E o bem, eu vou partir, me deixar Vai ser melhor assim Não pense que de você eu desisti É que há tempos E eu desisti de mim Então melhor eu ir Então melhor eu ir Não pense que de novo Então vai ser deprimido